Olha, eu quero chamar a atenção da polícia nesse exato momento Porque hoje à tarde, duas senhoras estavam sentadas na porta de casa É uma coisa de bairro, de periferia, as pessoas Com esse calor que foi hoje, 33 graus, a sensação térmica de 41 Ainda sentada na porta, duas senhoras, na rua 21 No Parque dos Faróis Quando em determinado momento Surgiram dois elementos numa bicicleta e roubaram essas duas senhoras Não é a primeira vez que isso acontece na rua 24, na rua 21, na rua 20 Eu não sei o que está acontecendo com o policiamento no Parque dos Faróis Infelizmente, tem um posto policial lá Eu não sei se é falta de viatura ou contingente Mas a bandidagem está mandando ver contra pessoas Duas senhoras sentadas na porta de casa Aquele romantismo no final de tarde Na porta de casa Ninguém pode mais usufruir Porque a bandidagem não deixa E é preciso que a polícia chegue junto